Item 2, processo 48.500, 45.50, 2016-69. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação do cálculo do custo de capital a ser adicionada a receita anual permitida das concessionárias de transmissão, cujos contratos foram prorrogados nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, em consonância com o disposto na portaria MMS 120, de 2016. Diretor relator, Dr. Reif Barros. Eu informo que nós vamos ter uma apresentação técnica nesse item. A medida provisória nº 579, de 2012, posteriormente convertida pela Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, dispôs sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, redução dos encargos setoriais, modificatário de falha, entre outros. As portarias MMS 579, de 31 de outubro de 2012, e MME Administrativo da Fazenda, nº 580, de 1º de novembro de 2012, estabeleceram respectivamente as receitas iniciais das instalações de transmissão elegíveis, a antecipação dos efeitos de prorrogação das concessões, bem como os valores de indenização de parte das instalações de transmissão especificamente, aquelas autorizadas após 2000, denominada de RBNI e RCDM. A Lei nº 12.783, de 2013, alterou o parágrafo 2º do artigo 15º da MP 579, de 2012, cuja redação já havia sido proposta pela MP 591, de 2012, a qual estabeleceu que, para as concessionárias que optaram pela prorrogação de suas concessões, seriam reconhecidos os valores relativos aos ativos considerados não depreciados existentes, em 31 de maio de 2000, o denominado RBSE e RPC. Um plé de básica e volto das dizes. Em 13 de agosto de 2013, foi publicada a portaria MME-2007, que atribuiu ao ANEL a realização de estudos para definição do valor novo de reposição dos ativos não depreciados existentes em 31 de maio de 2000. Após a realização da audiência pública 101 de 2013, foi publicada a resolução 589, em 10 de dezembro de 2013, que estabeleceu os critérios para o cálculo do valor novo de reposição das instalações de transmissão. A portaria MME-120, de 20 de abril de 2016, definiu que os valores referentes aos ativos previstos no artigo 15º, parágrafo 2º, da Lei nº 12.783, passariam a compor a base de remuneração regulatória das concessionárias de transmissão de energia elétrica e de outras providências sobre o cálculo tarifário. Em 16 de setembro de 2016, a SGT solicitou as bases de remuneração regulatórias das concessionárias de transmissão prorrogadas por meio do Memorando 3.3.2016 da SGT. O Memorando 5.27.2016 da SFF, de 30 de setembro de 2016, apresentou os resultados dos laudos de avaliação fiscalizados. A nota técnica 3.3.6 da SGT, elaborada em 6 de outubro de 2016, apresentou a proposta de regulamentação para o cálculo da receita anual permitida das concessionárias de transmissão nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, e em consonância com a portaria MME-120, barra, 2016, é o relatório. Boa tarde a todos. Vou apresentar brevemente a proposta de regulamentação da portaria 120, que trata do pagamento dos ativos de transmissão. Bom, um breve histórico, em 2012, foi indenizado apenas parte dos ativos de transmissão, aqueles reforços autorizados pela ANEL após 2.000. No final de 2012, com a MP 591, de 2012, que foi convertida na Lei nº 12.783, a lei definiu que o valor residual, relativo àqueles ativos que não foram incluídos na portaria 580, poderiam ser pagos às concessionárias prorrogadas por meio de indenização ou pela inclusão na sua tarifa, na receita das concessionárias de transmissão. Nesse sentido, a portaria 120, do MME, de abril de 2016, estabeleceu que o valor residual desses ativos seriam incluídos na tarifa, por meio da composição da base de remuneração das concessionárias de transmissão, sendo que as parcelas de remuneração e depreciação que compõem o custo de capital desses ativos seriam adicionadas às respectivas RAPs. Bom, conforme as diretrizes da portaria 120, esse custo de capital referente aos ativos RBSCA e RPC será reconhecido a partir do próximo processo tarifário, em julho de 2017. A portaria reconhece ainda que o custo de capital não pago entre janeiro de 2013, que é a data da assinatura dos termos aditivos, e junho de 2017, também será adicionada à receita das transmissoras após sua atualização pelo PCA, e remuneração pelo custo de capital próprio do segmento de transmissão. Esse camponete financeiro seria apurado nesse período entre 2013 e 2017, e vai ser pago em oito anos, conforme prevê a portaria, também a partir de 2017, considerando o OC vigente. A base residual em 2017, a posição da base líquida em 2017, será depreciada até o final da sua vida útil regulatória, com o correspondente estabelecimento de receita associada, que será considerado no próximo ciclo. Então, em resumo, se apurou uma receita anual para cada um dos anos desde 2013, sendo composto um componente financeiro, que vai ser pago em oito anos, depois de atualizado e remunerado, considerando o OC vigente. Além disso, será definida uma receita econômica, referente aos ativos, calculada pela sua vida útil residual. A tabela em destaque, ela apresenta a base de remuneração apurada na data base de janeiro de 2013, na assinatura dos termos aditivos, e os lados de avaliação foram construídos com base na metodologia da ANEL, estabelecida pela ANEL na resolução normativa 589, de 2013. Essa tabela em destaque apresenta, então, o resultado da... A segunda coluna apresenta o componente financeiro entre 2013 e 2017 apurado por concessionário, e a RAP correspondente a cada uma dessas empresas, que será paga nos próximos oito anos. A última coluna apresenta o resultado da receita anual econômica, que vai ser somada às respectivas RAPs. Bom, uma outra etapa do cálculo é a divisão dessa receita total, apurada com base nos laudos, pelas diversas unidades modulares que compõem a base. Isso é necessário, pois o cálculo da tarifa de sistema de transmissão é feito por ponto de conexão, que é dependente, então, do valor de cada módulo. A proposta é que o rateio dessa receita seja feita de forma proporcional ao VNR de cada unidade modular, que foi encontrada com base no Banco de Preços da ANEL, excluindo as unidades modulares totalmente depreciadas. O gráfico apresenta, então, a distribuição da variação dessa receita por módulo, para cada... total, né, da base de todas as empresas, e se observa que a maioria das unidades modulares se encontram com a variação entre 0% e 50%, com algumas unidades modulares com variações mais significativas. Bom, de posse da receita por módulo, passa, então, o cálculo da TUSH, da TUSH média. Nesse gráfico, a gente apresenta a TUSH média do segmento consumo, que vai ser mais impactado pela incorporação dessa receita, e, tomando como referência a receita às tarifas médias em 2012, no ciclo 2012-2013, que é imediatamente anterior à prorrogação das concessões, verifica-se que a TUSH média vai ter um acréscimo de 20% em relação à tarifa daquele ciclo. Embora ela seja inferior à inflação nesse período, se observa que a percepção do consumidor em relação ao ciclo 2016-2017 vigente vai ser bem significativa, já que na receita desses ativos hoje só tem a parcela de operação e manutenção. Esses dois gráficos apresentam o resultado da distribuição das tarifas de uso do sistema por segmento, por segmento consumo, tanto para distribuidoras como para consumidores livres, e apresentam a distribuição média, a variação está em torno de 200%. Finalmente, com a consideração das alterações propostas na portaria, se observa uma significativa alteração no rateio, no pagamento da rede básica. Em 2012, esse rateio era praticamente 50% para cada segmento, geração e transmissão. Isso foi reduzido com a MP579, e agora está voltando mais ou menos ao mesmo patamar de 2012. Ok, obrigado, Malu. Com essa apresentação, um tema, apesar de uma certa complexidade, permite elucidar um pouco e esclarecer o que nós vamos decidir. Eu registro apenas que nós estamos hoje, em 2016, tomando uma decisão que deveria ter sido tomada em 2013. E o fato de não ter sido tomada em 2013, evidentemente, traz as suas consequências. Primeiro, certamente tomada em 2013, nós teríamos uma outra fonte de recurso. RGR, CDE, e consequentemente, ao ser tomada hoje, com a decisão do Tesouro de não aportar mais recurso na CDE, consequentemente, a decisão que foi adotada seria repassar integralmente para a tarifa, e de acordo com a portaria 120, esse valor seria em oito parcelas anuais. E, consequentemente, o que foi feito foi simplesmente pegar os valores dos ativos na época, para, evidentemente, remunerar e depreciar a partir de até 2016, até 2017, e, consequentemente, se dá um valor considerável, e esse valor considerável, de acordo com a portaria, será pago via tarifa em oito parcelas. As instalações de transmissão e operação comercial no ano 2000, constam da resolução 66-2000, sendo suas receitas anuais permitidas homologadas na resolução 167-2000. Esse conjunto de ativos e suas receitas correspondentes deram início ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão firmado em 2001, entre o poder concedente e as concessionárias não licitadas, detentora de ativos de transmissão. As receitas iniciais eram compostas pela soma de duas parcelas, a RBSR, que se referia à receita atribuída às instalações da rede básica existente, e RPC relativa a demais instalações de transmissão. Em 2012, essas instalações não foram incluídas nas indenizações publicadas na portaria do Ministério da Energia, a 1580. Tratou-se, à época, apenas do pagamento das indenizações associadas aos reforços autorizados após 2000. Instalação de transmissão remoderada via RBNI para os reforços da rede básica e RCDM para os reforços das lides. No entanto, o cálculo do valor residual dos ativos da RBC e RPC foi posteriormente definido na medida provisória 591, de 2012, pela alteração do artigo 15º da lei. Para tanto, foram construídos os laudos de avaliação dos ativos em discussão, conforme disposto na resolução 589, de 2013, de modo que os valores apurados em sua avaliação irão compor a base de remuneração regulatória das concessionárias de transmissão prorrogadas. Os laudos foram fiscalizados e, em sua maioria, já aprovados pela ANEL, faltando apenas duas concessionárias, de 2015 e 2016. Desse modo, as concessionárias relacionadas na tabela a seguir, que aceitaram os termos de prorrogação dos contratos de concessão, terão estabelecidos receitas adicionais para a remuneração das relações da RBC e RPC, a partir do processo tarifado de 2017. Na tabela 1, nós elencamos as empresas concessionárias de transmissão, os referidos contratos, os aditivos ao contrato e os despachos, os respectivos despachos. Então, eu apenas destaco que falta ainda ser aprovado a Copel, falta ainda ser aprovado também a Eletronorte, tendo sido aprovada a C3-EGT, a CELG-GT, CEMIG-GT-CHES, CETEP, Eletronorte, ainda falta ser aprovado, Eletro-Sul e Furnos. Essas são as transmissoras que serão indenizadas. A primeira avaliação que nós fazemos foi a metodologia utilizada para cálculo do custo de capital. A definição do custo de capital a ser incluído na RAP, no ciclo 2017-2018, consiste no cálculo das parcelas de remuneração e depreciação associado à vida útil dos ativos. Então, pega-se aquele valor de referência de 2012, e a partir daí faz-se um cálculo, considerando o óculos específico, considerando a remuneração e a depreciação nesse período até 2017. Para o cálculo, foram consideradas principalmente as bases de remuneração regulatória apurada pela ANEL, conforme o Memorando 5.27.2016, da SFF, e atualizadas pelo Índice Nacional de Preços Consumidor, IPCA Amplio, até a data de 1º de junho de 2017. Segundo, a metodologia de custo de médio contrato de capital, OQ, que inclui o efeito dos impostos sobre a renda, e terceiro, as taxas médias de depreciação das unidades modulares, que são definidas a partir do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico. Além da receita adicional, a partir do processo tarifado de julho de 2017, a portaria 120, aí sim essa que deu o comando para o parcelamento, reconheceu ainda o pagamento do custo de capital correspondente aos ativos remuneração e depreciação no período de janeiro de 2013 a junho de 2017, pelo prazo de oito anos. Essa receita será tratada como uma receita adicional temporária, que somará a receita anual econômica de cada transmissora. Para o cálculo estabelecer-se um fluxo de caixa entre janeiro de 2013 e junho de 2017, de modo que fosse considerada a depreciação anual dos ativos ao longo do período. Assim, o valor residual dos ativos ao final de cada ano corresponde à base de remuneração líquida, o que permite o cálculo das parcelas anuais de remuneração. Os valores de UOC adotados foram aprovados em dois atos normativos. O primeiro, em 9 de junho de 2013, que era vigente, e o UOC de 7,24%, isso depois dos impostos. E o segundo, através da resolução 386, em 15 de dezembro de 2009, que a partir de 10 de junho de 2013, o submodo 9.1 do Projeto aprovou o novo UOC no valor de R$ 6,64, também valor de real depois dos impostos. Assim, as parcelas de remuneração devem ser adicionadas, as parcelas de depreciação, calculadas a partir da base de remuneração bruta, fixa, prozoramento desse período, e as taxas médias de depreciação. Ressalte-se que o cálculo proposto da nota técnica 336 da SGT é provisório e deverá ser refeito na revisão tarifária periódica em 2018, de modo que sejam contemplados todos os investimentos realizados, as baixas efetuadas, bem como os ativos totalmente depreciados no período entre 2013 e 2018. Ainda, essa informação deverá constar no laudo de avaliação para a revisão periódica e eventuais ajustes que serão considerados a partir do ciclo 2018-2019. Adicionalmente, conforme o disposto parágrafo 3º do artigo 1º da portaria, ao custo de capital calculado para o período de 2013 e 2017, deverá ser acrescida uma remuneração dada por uma taxa referencial em função do tempo decorrido desde a prorrogação dos contratos, que no caso aqui foi em janeiro de 2013, até o efetivo recebimento da receita que ocorrerá no processo tarifário das transmissoras em 2017. Como taxa referencial para remuneração, utilizou-se o custo de capital próprio real de 10,74% entre janeiro de 2013 e junho de 2013 e 10,44% a partir de 10 de junho de 2013. Finalmente, foi calculada uma anuidade por concessionária considerando o valor total do custo de capital do período de 2013-2017, o óculos vigente conforme o submodo 9.1 do PRORET e o prazo de 8 anos definido na portaria 120. A tabela a seguir apresenta os resultados encontrados para cada concessionária para o custo de capital total apurado entre 2013 e 2017, a anuidade correspondente que será incluída nos próximos 8 anos e finalmente as receitas econômicas estimadas para o ciclo 2017-2018 a preço de junho de 2017. É a mesma relação daquelas concessionárias que nós apresentamos, evidentemente que nós fazemos uma observação em relação ao copel GT E a eletronótica ainda é um processo que vai ser deliberado pela diretoria mas os valores que nós computamos em relação às demais já estão aprovados o custo capital total corresponde a 35,8 bi a RAP referente ao período de 2013-2017 corresponde a 5,9 bi e a RAP do ciclo 2017-2018 corresponde a 5 bi portanto esse primeiro valor é o valor que vai ser incorporado na remuneração das transmissoras em 8 parcelas evidentemente em 8 anos considerando aí a remuneração e a depreciação e o ciclo 2017 são os valores incorporados às transmissoras a partir também do ciclo 2017 isso evidentemente tem um impacto tarifário e o resultado da tabela acima foi considerado a expectativa de novas tarifas de uso do sistema de transmissão bem como dos encargos de conexão o que requer inicialmente o rateio da referida receita entre as diversas instalações que compõem a base das concessionárias de transmissão estruturada atualmente na forma modulada em linha de transmissão e equipamento de subestação isso torna-se fundamental já que sua alocação por módulo que afetará sobremaneiro o efeito observado dos encargos de transmissão atribuídos aos usuários enquanto a receita da rede básica é distribuída entre todos os usuários do sistema interligado nacional por meio da metodologia nodal ou seja o pagamento pelas suas instalações está basicamente associado ao sinal locacional esse relato é muito relevante quando se avalia a instalação de fronteiras ou dites cujos encargos são atribuídos apenas aos usuários diretos daquele equipamento a proposta da SGT consolida na nota técnica 336 estabelece o rateio pela divisão da receita adicional apurada de forma proporcional ao valor novo de reposição dos módulos de base de alteração encontrada a partir do banco de preço de referência da ANEL excluindo as unidades modulares totalmente depreciadas esse módulo o rateio proposto resultou em alterações significativas nas receitas exigentes no ciclo atual estabelecido pela resolução 2098-2016 e a maior parte das unidades modulares apresentam variações de até 50% da receita conforme apresentado na figura a seguir então essa figura já foi apresentada por Malu onde nós temos os histogramas e os valores da frequência de 0 a 50% então se situa aqui nesse patamar de interesses e valores e aí tem toda uma distribuição aqui normal em relação aos módulos e a sua participação efetiva para possibilitar o cálculo do rateio de posse das receitas por módulo é possível estimar o impacto nas tarifas de uso do sistema de distribuição de transmissão desculpe em especial a TUSTE adotando como referência o ciclo 2012-2013 que é imediatamente anterior à prorrogação dos contratos de concessão em função da edição da MP-579 assim considerando que as tarifas de segmento de geração estão em sua maioria estabilizadas verifica-se que o impacto da portaria 120 incide fortemente sobre o segmento consumo e a estimativa da TUSTE média do segmento de consumo é 20% superior em relação ao ciclo 2012-2013 embora esteja abaixo do nível de inflação no período que corresponde a 33,6% medido pelo IAT aqui a média apoderada do IGPN mais IPCA e destaca seu expressivo aumento de 209% em relação às tarifas homologadas no ciclo vigente 2016-2017 esse gráfico também de avaliação do segmento de consumo foi apresentado por uma lua na apresentação técnica e aí simplesmente ele dá uma trajetória quando a gente avalia o IAT no período de 2012-2013 ele tem uma trajetória ascendente percebe-se que no período de 2012 na edição da 509 houve uma queda substancial passou a patamar de 35% segue uma trajetória abaixo no ano seguinte mas quando a partir de 2016 já tem um aumento significativo tentando se aproximar dos valores da variação de IPCA mais dos valores da IGPM e IPCA além disso observa-se que nos critérios propostos altera de forma significativa o rateio da RAP a ser arrecadada pelo segmento nos últimos anos no ciclo de 2012-2013 a arrecadação de segmento de consumo situava-se em 50% então a gente percebe também nessa figura quando nós temos o consumo a geração em azul e a carga em vermelho observem que no ciclo de 2012-2013 era praticamente 51.43% 48.53% mas eu poderia fazer uma leitura mais singela como se fosse metade e metade 50% aí essa trajetória ela com a edição da MP59 há uma redução substancial a geração passa a 71.16% e o consumo passa a 28.84% então foi aquela maravilha é uma redução substancial das tarifas a partir daí nós começamos a observar uma trajetória ascendente culminando com o ciclo 2016-2017 com um valor que aí se inverte nós passamos agora a geração para 44% da receita e o consumo para 55,4% é salto que para a estimativa apresentada nas figuras acima considerou-se uma proposta de desestabilização das tarifas das centrais de geração cotista conforme consta a nota técnica 3.3B da SGT considerando que os custos de transmissão dessas usinas são repassados integralmente às suas receitas portanto a variação da estabilização tarifária preconizada na emissão da resolução 267-559 que tinham como objetivo a redução de riscos com consequente reflexo no preço de venda não se aplica nesse caso já que os custos com encargos de uso do sistema de transmissão são totalmente repassados aos valores das cotas de garantia física de energia ou seja a geração recada mas repassa por fim avaliou-se o impacto da parcela A da turma e tarifa de energia de forma geral causado pela recomposição da receita promovida pela portaria 120 conforme valores de efeitos médios sobre a receita total da atribuidura então percebam na tabela 3 os efeitos médios dos custos que são afetados e que foram definidos pela portaria 120 na transmissão na TUSD na rede básica TUSD FRCCT nós temos aquela variação que nós apresentamos naquela trajetória anterior uma variação de 209% isso tem um impacto de efeito médio na TUSD de 10,59% o MULS e Itaipu tem uma variação de 22% mas o impacto relativamente baixo 0,17% na tarifa de energia transporte Itaipu tem uma variação aparentemente significativa de 364% mas quando vai para o efeito médio a ser percebido daria na forma de tarifa de energia de 1,13% e na cota de energia aí sim apesar de ter uma variação de 24% mas corresponde a um efeito médio de 11,30% em linhas gerais o impacto do custo da transmissão que aí é parcelar é mais significativo impactará na TURG percebida por todos os consumidores usuários do sistema de distribuição já a variação dos demais custos indicados na tabela anterior serão percebidos pelos consumidores cativos e no caso da cota de energia o efeito médio apresentado refere-se ao seu valor sendo que o impacto para a atribuidora dependerá da participação das cotas do custo médio de aquisição de energia da atribuidora portanto nós estamos apresentando uma proposta a proposta evidentemente tentando atender aos princípios da portaria 120 evidentemente esses valores são valores que vão ser analisados nessa audiência pública que nós estamos propondo nós não ousamos fazer ainda nesse momento uma vez que a gente vai aguardar as contribuições que virão da audiência pública a fazer nem estimar nenhuma repercussão por consumidor ou por distribuidor até porque isso é um resultado que vai ser feito posteriormente portanto esses são os números que são apresentados mas aqui nós não temos ainda nesse momento não temos nenhuma pretensão de estabelecer a partir desses dados qual o impacto que é final para o consumidor seja consumo educativo seja consumo do livro ou seja isso será um resultado que será avaliado após a conclusão e o resultado que advirão da audiência pública que será instituída a partir de 14 de outubro de 2016 a 14 de novembro de 2016 nós entendemos que esse mês é o suficiente para que ele possa ser entendido pelos principais agentes da sociedade como um todo vindo as contribuições porque a nossa expectativa é deliberar ainda esse ano e deliberar nesse ano partaria já de agora a partir de 2017 portanto diante do exposto que consta no processo 48.500.004550 barra 2016 disto 69 voto pela instauração da audiência pública mediante intercâmbio documental no período de 14 de outubro de 2016 a 14 de novembro de 2016 visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de reglamentação para o cálculo da RAP das concessionárias de transmissão nos termos da lei 12.783 de 2013 e em consonância com a portaria do Ministério da Energia de número 120 barra 2016 é o voto tem discussão? em votação eu voto com só falar explora aqui um pouquinho Tiago só ver que se compreende nós tivemos a MP só para ter certeza que a gente está deliberando nós tivemos a MP 579 que determinou então a remuneração dos reforços autorizados após 2000 e considerou tudo amortizado aqueles anteriores a 2000 correto? aí depois grande discussão com o segmento de transmissão o segmento de transmissão apontou que instalações anteriores a 2000 não haviam sido depreciadas em sua integralidade e deveriam ser ressacidas e esse reparo então foi feito com a MP 591 correto? então a MP 591 falou estime o que se chamou de valor residual o valor residual que deve ser ressarcido para instalações anteriores a 2000 então o que se está fazendo agora com essa instrução é determinando qual é esse valor residual tendo em vista que saiu a portaria do ministério a portaria 120 2016 falando estabelecendo as condições em que deve ser feito esse ressacimento então não se tem o valor a gente vai discutir agora em audiência pública na verdade os valores foram pelo laudo das empresas foi homologado praticamente todos tem dois que ainda não e tem um que está com recurso mas hoje o que se discute é a metodologia de repasse os valores que foram homologados é o que está abaixo do parágrafo 21 do voto relator por transmissora então chegou-se ao montante lá dos 35 esse valor que está nesse parágrafo já é o valor com análise da remuneração porque tem a remuneração financeira o valor aprovado de cada um das transmissoras acho que ele não traz não traz aqui certo mas então a gente tem esse valor aprovado de cada uma das transmissoras que é o que vai ser ressarcido a portaria do ministério 120 de 2016 falou como que isso deve ser colocado na tarifa então a determinação é que o valor foi apresentado para o Maru na apresentação técnica 24 bi mais ou menos tomado com mais 35 35 é o efeito financeiro então é 24 bi considerando o efeito financeiro de mais 35 bi então é o que 35 60 milhões dá 60 bi então é o valor mais o efeito financeiro nós estamos falando aqui de 60 bi como é que isso vai ser colocado na tarifa então veio a portaria do ministério 120 e fala olha isso será feito a partir de 1º de julho de 2017 em 8 anos é o primeiro ano é 2017 e aqui a gente está tratando então das regras de como implementar isso então é isso que está se colocando em audiência pública então nós temos esses 60 bi né do da questão da remuneração dos ativos anteriores a 2 mil e aliado esses 60 bi nós temos os 14 bi da conta CDE de 2013 ou seja foi aquela aquela autorização né tendo em vista que o tesouro não aportou recurso na CDE então foi feito um empréstimo e dessa vez via CDE de 11 bi que deveria ser amortizado em 5 anos a primeira parcela em 2014 não foi amortizada então esses 11 bi ficaram para ser amortizados em 4 anos subsequentes a primeira parcela foi amortizada em 2015 a segunda parcela em 2016 então foi 3 bi em 2015 3 bi 400 em 2016 e falta aí então considerando as devidas correções 3 bi 617 3 bi e 718 e associado a isso a gente tem a conta CR também né a conta CR que foi instituída em 2014 foi aquele empréstimo que se deu em 3 operações 11 bi 200 a primeira operação 6 bi 578 a segunda operação e 3 bi 398 a terceira operação a primeira foi em junho de 2014 dezembro de 2014 a segunda e março de 2015 a terceira o que soma 21 bi e considerando os juros de 14 bi então o total da operação é 35 bi esses 35 bi também né serão colocados na tarifa e deverão ser amortizados de acordo com as regras em 54 meses isso vai até 2020 e aí lembrando que nós já amortizamos 2015 foi 7 desse empréstimo de 35 bi foi 7 bi 900 e em 2016 8 bi 400 então em 2015 considerando empréstimo de 13 e empréstimo de 14 da conta CR na tarifa já se foi pago 11 bi em 2016 foi pago praticamente 12 bi de cada empréstimo 3 bi e 400 de um 3 bi e 500 do outro aí o montante remanescente fica então para 17 18 e 19 então fica 12 bi para 17 12 bi para 18 e a proposta é 5 bi para 19 e agora associado a esses 60 bi que vai entrar na conta a partir de 2017 é o nosso desafio aqui para lidar com a amortizidade tarifária considerando esses três montantes represados que estão sendo colocados na tarifa é como bem disse o rei lá no começo se isso daqui tivesse tratado lá em 2013 2012 2013 nós não teríamos esse montante que vai dar mais de 60 bilhões vai dar em torno de 65 bilhões ou seja uma decisão equivocada do governo que lá atrás ele teria que aportar porque ele que quis fazer na verdade antecipação de renovação de concessão gerou todo esse débito que na verdade nós vamos aí se a gente considerar a geração também isso passa de 100 bilhões é uma conta que o consumidor de energia elétrica não deu causa e ele que vai ter que pagar por uma por uma questão que eu acho de um equívoco monstruoso que no setor elétrico foi imputado ao setor elétrico mas infelizmente nós não temos como não não fazê-lo e o consumidor principalmente nesse caso o consumidor em alta tensão que nós temos aí a nossa indústria já numa situação bastante difícil vai sofrer mais um pouco com esse impacto é bem se puder colocar no gráfico debaixo do parágrafo 25 bem aqui parece ser evidente que houve um um grande equívoco não faz muito sentido em também ficar repisando isso mas parte desse equívoco grande foi ter demorado até agora para poder incluir se tivesse entrado em 2013 a gente não teria que pagar esse custo financeiro até hoje teria um valor muito 35 bilhões a menos para pagar mas é importante ter claro o que ocorreu o que ocorreu foi um problema intergeracional porque tem uma linha azul superior nesse gráfico que seria mais ou menos a trajetória esperada então houve esse vale enorme que certamente soma mais do que a conta que está chegando agora porque agora a gente ainda está ficando abaixo e deve caminhar numa trajetória também próxima isso de fato não foi pago agora isso não foi pago por uma geração de consumidores de 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 geradores em detrimento de uma geração que agora está chegando a geração de consumidores 2017 que vai ter que pagar uma conta talvez um pouco mais cara porque se essa trajetória não tivesse a se vale a gente poderia agora sim já ter depreciado boa parte disso no rito normal da 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 extinção das concessões então a questão toda aqui é que não é uma conta nova é um ativo que existia tinha que ser remunerado esse ativo estava lá o que a gente fez foi diferir o pagamento dessa remuneração por um período daqui de 8 anos não parece que foi uma decisão muito boa por quê? porque exatamente agora no momento que a gente está na situação até pior do que lá em 2012 e essa conta vai vir vai pressionar a inflação vai ser alguma coisa bastante complicada mas também eu só queria deixar claro o seguinte que existe esse ganho se esse ganho compensou ou não aí é só o futuro vai dizer mas isso é uma distribuição entre gerações então o consumidor novo o cara que investiu que acreditou no Brasil de agora está pagando a conta de uma economia que não foi para ele mas então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator então eu proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu por instaurar audiência pública mediante intercâmbio documental no período de 14 de outubro a 14 de novembro visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de regulamentação para o cálculo da receita anual permitida das concessionárias de transmissão nos termos da lei 2783 em consonância com a portaria do Ministério Minas e Energia nº 120 de 2016 solicito ao secretário que chame o próximo item e aí